Tava no escritório com um baita de um calor Só vamos aí, o verão já começou Mas verão sem mulherada, mas verão é um terror Só vamos aí, o verão já começou Agora o lance é achar o vendedor Passou, nem forte, nem fraca no contor Vamos aí, o verão já começou Peraí, o que vai passar o bronzeador? Vamos aí, o verão já começou O verão tá bombando, vamos aí? Tempo com moderação